Riesling Entertainment, só novidade 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 O Lá Lá Ié Lá Iá Lá Iá Lá Iá Lá Iá Pris-le-emiver, só novidade O Lá Lá Ié Lá Iá Lá Iá Lá Iá Lá Iá Do Príncipe, baby Vem me pep! Mas baby, eu te amo e te quero Tu é sempre aqui do meu lado Filho da misé, tá a pensar o que? Pois eu envelhecer do meu lado Palmadas, ramadas, presentes e poemas Este é meu dilema Perdi os travões, deixar de te amar Nem a sonhar Se eu dizer que me apaixonei Se amor por mim Se eu dizer que eu nunca vi alguém E se eu dizer que te amo E se eu dizer que te amo, amor E se eu dizer que te amo E se eu dizer que te amo E se eu dizer que te amo, amor E se eu dizer que te amo Feliz Benguela, cidade das Acácias É onde me encontro, meu love logo Encosta no pescoço, senta a fragrância A fragrância Me lavo por ti Sim, isso é que tem importância Tchê, hello you baby E se eu dizer que te amo E se eu dizer que te amo amor E se eu dizer que te amo E se eu dizer que te amo E se eu dizer que te amo amor E se eu dizer que te amo 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 Baby Baby, se eu dizer que te amo, se eu dizer que te amo, se eu dizer que te amo, se eu não vejo de novo, beijos. Rizzling Entertainment, só novidades.